Música Olá queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação Estamos na quarta-feira da quarta semana da Páscoa Esse tempo que a igreja nos convida a viver como se fosse um único, grande, solene domingo de alegria Porque estamos celebrando a Páscoa anual de nosso Senhor Jesus Cristo O mistério da sua ressurreição O Evangelho que vamos meditar hoje é João 12, versículos 44 a 50 Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou Quem me vê, vê aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz A palavra que eu falei o julgará no último dia Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou Ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar E eu sei que o seu mandamento é vida eterna Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou Hoje nesse Evangelho, queridos irmãos e irmãs Nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca diante de dois temas O tema da luz e o tema do juízo pela palavra Ele veio ao mundo como luz, mas muitas vezes os homens preferem as trevas Ele veio ao mundo para iluminar o caminho dos homens Para nos mostrar o caminho a seguir Através da sua vida, do seu testemunho e da sua palavra Mas o homem insistentemente parece preferir as trevas E eis aí a sua condenação Escolher as trevas e rejeitar a luz O tema do juízo pela palavra vem nos versículos seguintes Onde Jesus disse Se alguém me ouve e rejeita a minha palavra, eu não julgo Porque eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo Pois afinal, quem rejeita a minha palavra já tem quem o julgue A palavra que eu disse será o seu juiz no último dia Por isso, meus irmãos, é tão importante percebermos que Na vida cristã é fundamental escutarmos a palavra A todo momento a igreja chama a nossa atenção para isso Seja na celebração da Santa Missa e dos demais sacramentos Onde sempre encontramos uma liturgia da palavra Seja a igreja insistindo em nos mandar viver a Léxio Divina A Liturgia das Horas Onde temos a oportunidade de nos confrontar diariamente com a palavra de Deus Porque disso depende o nosso juízo no último dia Se nós ouvimos a palavra e se nós colocamos em prática a palavra Poderemos partir desse mundo com a certeza de recebermos do Senhor uma boa palavra Mas se ao contrário nós vivermos neste mundo rejeitando a palavra Não dando ouvidos à palavra de Deus Essa palavra será o nosso juiz no último dia Por isso, meus irmãos, peçamos hoje ao Senhor a graça De diante desse Evangelho sermos como aqueles que preferem a luz E que rejeitam as trevas Peçamos ao Senhor a graça de sermos aqueles que Abrem o coração à palavra e que não endurecem o coração Para que assim possamos ter a certeza de estar caminhando verdadeiramente em unidade E em intimidade com o Senhor Jesus O Senhor esteja convosco Que desse permaneça sobre você e todos os seus A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém